Eu sou o Lucas da Rocha, presidente do PT de Gravataí, sou jovem LGBT, estamos aqui na mobilização. A nossa luta é em defesa da nossa jovem democracia. Nós viemos em avanços em 13 anos de governos democráticos que garantiram avanço para a população LGBT, para a juventude, e nós não podemos parar. Então a defesa que vai ter sua culminância nos dias 23, nas mobilizações, e no dia 24, é em defesa da democracia, sobretudo em defesa do companheiro Lula de ser candidato à presidência da República. A Gravataí está mobilizada também, nós estaremos juntos ao longo de todo o dia 23 das manifestações, e sobretudo no dia 24 também, para defender a nossa democracia e garantir que nós não tenhamos mais um retrocesso, não tenhamos uma segunda fase do golpe ocorrido em 2016. Vamos à luta!